O Ginásio Wilson Russ fica naquela rua em frente à Igreja da Consolação, ali onde é o Teatro de Arena. Tinha um ginásio lá. Posso pegar em casa a foto da Gazeta Esportiva, com a manchete, com a foto de eu primeiro caído e depois, tendo derrubado o adversário, Eduardo Matarazzo Plissi sai da lona para ganhar por nocaute.